E aí, pessoal, tudo bem? Então, na verdade, eu não queria falar sobre, né? Eu tô aproveitando esse momento pra trabalhar, pra fazer comédia, pra escrever um show. É o melhor caminho e já tem bastante gente da comédia me ajudando, também a galera acolhendo. Só que isso começou a me incomodar, na verdade, na última terça, né? Foi quando a Carol saiu que eu vi o tratamento totalmente diferente do meu tratamento quando eu saí. E foi desde o discurso do Tiago que foi diferente, né? No meu discurso, ele deu aquele tradicional puxão de orelha, né? E, inclusive, ele até falou da última prova do líder, em que eu errei ali de primeira. Eu mexi nas latas, né? Era uma prova da Coca, que eu mexi nas latas. Depois de apertar o botão e tal, não prestei atenção nas regras e saí por besteira. E daí, ele até ensinou assim, tá, você... Por que você não se acusou? Você achou que enganaria a gente? Né? Tipo, eu já tava pra sair, ele ainda quis dar uma... Parece mais uma cutucada, assim, né? E só que uma prova anterior dessa, que eu tinha perdido, que foi junto com a Lumena, eu, quando vi que a gente tinha errado, eu já quis sair. E eles me biparam lá, me chamaram a atenção, falaram, não, volta, porque é a gente que tem que falar, a gente tem que analisar ainda. Aí eu achei que era a mesma coisa. Inclusive, quando eu vi que eu tava errado, eu falei pro Projota, que tava do meu lado, ah, meu, vou cair, porque eu mexi. Eu tinha consciência, eu não quis enganar ninguém. E ali, naquele momento, eu senti que, de certa forma, ele tava me tocando na fuga, assim, sabe? Tava agindo de má fé comigo, porque não foi algo que eu quis enganar, e eu não sou idiota, não tem como enganar. Tem um monte de câmera, microfone, não existe essa possibilidade. E por mais que a gente cometa erros, assim, eu não sou burro, entendeu? Eu sei que não teria como. Aí, depois, teve a questão de que ela saiu e teve um intervalo, né? E entra aquela porta ali que a gente sai. E o palco tem um grande espaço, onde tem pessoas, produtores, contrarregras, diretores. E quando eu saí, não teve isso. Quando eu saí, simplesmente eu saí assim, ó. Eu passei, uma pessoa já me tirou a mochila das costas, me arrancou, me botou o microfone na mão e falava assim, conta até 10 e entra, conta até 10 e entra, e me empurraram. Simplesmente me empurraram pro palco, eu entrei sem saber de nada. O Thiago ainda brincou com a situação, não, pelo menos você entrou pra história com um grande marco, como se fosse algo bom, como se alguém realmente gostasse de ser rejeitado pelo país inteiro. E eu não sei saber o que que era, tá? Mas o que dele falou? Ah, você bateu o recorde de rejeição da história. Tipo, ele meio que brincou com a situação, sabendo tudo que já tava acontecendo aqui fora. Quando foi a Carol, o discurso dele, primeiro, né, pra falar da eliminação, foi de acolhimento, não ao cancelamento, etc e tal. Teve o intervalo e na hora que ela entrou, tipo, teve muito isso de pegar leve, de tirar o pé. E ela, ah, eu já sabia, eu imaginei. Ninguém imagina. Se a gente imagina que a gente tá cometendo erros, a gente para de cometer. Se a gente imagina que a gente tá com o grupo errado, a gente se afasta. Então não tem como tu imaginar que tu tá sendo rejeitado pelo Brasil inteiro. Depois disso, no G-Show, não mostraram o número de seguidores, porque ela tava perdendo o seguidor. Eles pegaram leve em várias questões e agora eles estão vendendo uma história de desconstrução e redenção da Carol, que eu não sei se realmente existe. Porque mesmo eu, sem ser hipócrita, eu vi vários erros que eu cometi, mas eu não posso mentir e dizer, não, realmente, agora eu mudei e já sou outra pessoa. Não, é um processo. Eu não sou um robô que aperta um botão e agora já sou uma pessoa melhor. Não, eu tô vendo, tô entendendo cada erro que eu cometi, tô entendendo que tem coisa que aqui eles não mostraram também do meu lado positivo e tô trabalhando pra mudar. Eu não consigo mudar da noite pro dia. Eu acho que eles estão empurrando goela abaixo uma parada que não existe. Então, tem duas coisas que eu acredito. Existem os queridos, né? Os queridinhos deles, que são pessoas que já têm uma relação, de certa forma, estão fazendo uma leitura do jogo e tal. E existem vacilos, né? Então, de certa forma, a gente acaba se permitindo se colocar em determinados papéis, porque eu acredito que é um roteiro, é que nem uma novela. Tem os vilões, tem que ter os vilões e os mocinhos. Só que quando tu comete um erro e, de certa forma, eles te colocam naquele papel de vilão, pra eles já não vale mais a pena te tirar dessa condição. Porque, assim como eu cometi erro, falei algumas besteiras, eu fiz um monte de coisa legal, falei um monte de coisa legal, acolhi as pessoas. O próprio Lucas foi um cara que antes de eu brigar com ele, eu tive várias conversas com ele, eu que falei pro Projota e falar com ele, porque o Projota já tinha lavado as mãos, e os caras só mostraram na edição a conversa dele com o Projota. Eu conversei várias vezes, acolhi, dei conselho, que eu não faço nem por amigo aqui fora. Aí eu vejo, assim, tipo, aí quando tu sai, as peças começam a se encaixar, porque parece que, tipo, agora que a galera já tá vendo ele como vilão, não vale a pena mostrar uma piada legal que ele fez lá dentro, porque senão alguém vai gostar dele, aí perde a graça. Não vale a pena mostrar ele acolhendo o Lucas ou acolhendo alguma menina, né, que ficou traumatizada com a maneira agressiva que o Lucas tratava elas, de apontar o dedo na cara, de xingar, porque senão vai tirar o vilão da história e perde a graça. E eu percebi que quando eu e a Carol, a gente saiu, agora eles precisam criar novos vilões, porque senão vira malhação, vira aquela coisa, aquela novela que não tem graça, que não tem enredo, só que ao fazer isso, é uma irresponsabilidade, de certa forma, a vida da pessoa aqui fora, a profissão, e daí eles só vão se preocupar em arrumar a quem convém, né, a vida do Lucas, a vida da Carol, talvez a do Projota, por ter algum vínculo, não sei se vai acontecer, mas eu tô esperando, de coração, assim, o resto da galera sair, porque eles viveram aquela parada também, eles viram o que aconteceu. Eu acho que se o Projota for com alguém, assim, tipo, se ele não for com a Lumena, se ele for sozinho, assim, dessa galera que era do nosso grupo, ele vai sair com um índice de rejeição maior que 90%, por cento, com certeza. A Lumena também é capaz até de ser bem perto da Carol ali, né, então, eu acho que é isso, o Projota, ele só escapa desse próximo paredão, porque é bem provável que ele vá com a Lumena nesse paredão agora, e ele volta, né, então, acho que vai dar uma mexida no jogo, ele fica mais uma ou duas semanas aí na casa, porque a galera vai, talvez não vai entender que, que ele tá mal visto aqui fora e tal, mas eu acho que eles vão, vão sim tentar passar um pano, porque se não passar, a diferença do Projota pra mim é que o Projota é um cara consagrado, né, ele já tinha uma condição diferente, ele até mais perde do que ganha em tentar, se ele não ajudar em ele, ele não vai aceitar, ele não vai falar que nem eu falei, ele tem um respaldo maior, aí já são duas pessoas falando, né, já são, é mais gente falando. Então, eu não posso julgar ele, né, porque ele tem que colocar acima de qualquer coisa a família dele, a carreira dele e tal, mas o cara que eu conheci lá dentro não vai ser conivente com essa parada, porque, mesmo que ele aceite o acolhimento, aceitar o acolhimento tá tudo certo, mas assim, ele vai perceber que venderam ele aqui como um vilão, e como que eu, o que que eu digo que é vender como um vilão? Por exemplo, cara, a própria Lumena, ela acolheu várias vezes o Lucas, a gente acolheu várias vezes esse rapaz, e várias outras pessoas, só que assim, como aqui fora, cara, uma hora tu cansa, tu conversa com o cara, tu dá conselho, tu ajuda, e o cara continua errando, não te escuta, e daí tu pensa, poxa, mas eu conheço essa pessoa uma semana, tô num jogo, eu não tenho obrigação de ser pai, aí tu te afasta, e foi, e daí só que eles só mostram o dia que a pessoa fez algo errado, aí quando o Projota aparece, eu tô percebendo isso, a música que aparece junto com ele, já é uma música de um negócio mais assim, de vilão, tudo isso vai trabalhando o subconsciente das pessoas pra entenderem que tem um bom e um ruim, e não é, as pessoas que estão lá não são ruins, as pessoas estão errando e umas acertando, mas tem dois lados da história, entendeu? Então, o que que é a minha situação com o Lucas? O Lucas era minha dupla, era meu parceiro lá dentro de jogo, em determinados momentos ele brigava, ele cavava a briga com todo mundo lá, ele dizia que queria mexer no jogo, eu vi, não foi uma, não foi duas, não foi três meninas chorando, reclamando que o Lucas apontou o dedo na cara, a Camila de Lucas foi uma que ele desestabilizou propositalmente, porque ele fazia assim, ele começava a discutir, quando tudo estourava ele tirava o pé, parecia algo bem, tipo assim, ele fazia de propósito e deixava a gente se perder, tipo assim, eu tô junto com o cara, tô vendo as coisas que o cara tá fazendo, o que que eu penso, cara, eu não sou conivente, eu preciso me afastar, mas antes de me afastar, dei conselho, tentei fazer ele ver, não viu, me afastei porque eu já tava indo pro mesmo saco, aí, óbvio que ele foi humilhado, óbvio que ele sofreu várias coisas assim, como as outras pessoas sofreram outras coisas lá dentro, mas ele não é vítima, e ele tá longe de ser vítima, essa vítima que a Globo tá vendendo não existe. Então, eu já vi em alguns Instagrams ali que postaram meus stories, que as pessoas tão comentando, dizendo que não, que ninguém me chamou porque eles não viram isso. Primeira coisa que as pessoas têm que entender, tem cortes no pay-per-view ao vivo, em tempo real, porque cada câmera que tá ali tem um profissional operando, é muito fácil eles trocarem e tal, e acontece, é só as pessoas prestarem atenção, tu tá vendo uma cena do nada muda pra outra câmera, tu não consegue voltar, tu não consegue pegar algumas conversas. Quando aconteceu toda aquela briga naquele dia da festa, que foi a briga da Carol com a Carla, que o Lucas saiu e etc e tal, os únicos que ficaram acordados foram eu e o Projota, e todo mundo tava dormindo, bem belo, e a gente tava lá acordado, preocupado, o Projota queria ir embora, inclusive, porque o Lucas ele chegou a soltar uma ameaça, tipo assim, lá fora vai ser diferente, porque o Projota falou uma parada pra ele, e ele ficou com medo que pudesse acontecer uma coisa, e cara, a gente tá lá, a gente não conhece as pessoas, não sabe o que pode acontecer. Aí, quando o Lucas saiu, chamaram o confessionário Projota, e quando ele saiu, me chamaram. Aí, quando eu cheguei lá, o Boninho me deu a orientação assim, Nego Di, já foi, já acabou, tá tudo certo, o Lucas já foi embora, o convívio de vocês vai melhorar agora dentro da casa, cara, eu preciso te pedir, não fala mais do Lucas, não toca mais nesse assunto do Lucas, em tudo que aconteceu, segue a vida, segue o baile, se alguém falar no Lucas, corta, não entra nesse assunto, não dá bola, e já era. O moleque era um moleque humilde, mas se perdeu no jogo, se perdeu dentro da casa, e a gente perdeu a mão, perdeu o controle, porque ele bebia e tal, e acabava com a festa da galera, e ele se tornou um monstro dentro da casa. Foi isso que ele falou, deu, tá, beleza, tudo certo. Quando ele me fala isso, a visão que eu tenho é o seguinte, cara, o Brasil está vendo da mesma maneira que a gente está vendo, as pessoas estão vendo da mesma forma que a gente está vendo, estão entendendo o que está acontecendo aqui, a gente está certo, e se a gente está certo, vamos continuar nessa mesma linha de pensamento. Quando ele me dá essas orientações, ele praticamente diz assim, meu, continua assim, está tudo certo, eu entendo o lado dele que ele queira gerar entretenimento, mas essa foi a primeira edição que o entretenimento foi gerado em cima da dor dos outros, tanto da dor do Lucas enquanto estava lá dentro e da dor de várias pessoas, quanto da nossa dor que está saindo aqui e vendo que o nosso caráter está sendo definido por causa de um jogo, as nossas famílias estão sendo ameaçadas, o nosso trabalho está sendo atingido por causa disso, é uma baita irresponsabilidade, e daí quando saem os queridinhos deles, de certa forma, tem uma pauta de desconstrução, de uma redenção que não é para todo mundo, não tem o acolhimento. Eu não tive nada, eu não tive acompanhamento psicológico, não tive apoio, não tive ajuda, e praticamente assim, eu só perdi grana por enquanto ao entrar no Big Brother. Assim, eu ainda, eu até falei para a galera nos meus stories que eu tenho um show que eu preparei que se chama 98%, o que a edição não deixou você ver. Nesse show, eu vou contar tudo o que aconteceu lá dentro da casa que a galera não viu, tem vários detalhes assim, que só agora, estando aqui fora, eu entendi o porquê de cada coisa. Então, por eu ser um comediante, eu ainda tenho o recurso da comédia. Como eu sou gaúcho, a galera não me conhecia no resto do país, eu ainda consigo tirar uma vantagem disso, eu consigo fazer piada, eu consigo transformar a minha tragédia num show de humor, rodar o país, gravar. Poxa, o meu engajamento está muito bom, eu estou conseguindo fechar a campanha de publicidade e tal, mas assim, não me arrependo, só que a ideia era que fosse melhor. Foi um caos, até a gente não conseguiu reverter 100% esse hate que é descabido que acontece na internet, a gente recebeu mensagem de gente dizendo que ia esquartejar o meu filho, tipo, me desejando a morte, dizendo para eu me matar, e graças a Deus, é um negócio que eu costumo dizer para os meus amigos, cara, eu sou um negro que vive num estado complicado de ser negro, sou comediante acostumado a apanhar na internet, e eu praticamente nasci cancelado, então eu consigo tirar de letra essa situação, mas a minha família não está acostumada com isso, é difícil, entendeu? Falar para a mãe do meu filho, não, fica tranquila, vai passar, vai dar tudo certo, falar para a minha mãe que tem quase 70 anos, para os meus amigos, então, tipo assim, por mim, eu já estou na luta, a minha é trabalhar, eu sou correria, está tudo certo, eu nunca usei causa nenhuma para me escorar, militância, eu não ganhei nada de ninguém por ser negro, a minha sempre foi trabalho honesto, entendeu? Errei para caramba, admito, em alguns posicionamentos, em algumas coisas que eu falei, que fiz, mas assim, a minha sempre foi trabalhar, nunca foi vitimismo e ganhar nada de ninguém, a impressão que eu tenho é que a Globo só aceita um negro se ele tiver a imposição de coitadismo e de vítima e eu não quero ser esse cara porque eu não sou uma vítima. Então, eu tenho um contrato de exclusividade, de entrevista, de algumas coisas com a Rede Globo até o final do programa, né? E tenho um contrato de sigilo vitalício praticamente, só que, e eu pretendia cumprir isso, só que assim, chegou um ponto que estava muito escrachado, nunca aconteceu, tudo que aconteceu nesse BBB nunca aconteceu e quando eu assino um contrato, quando eu topo ir para um programa que na teoria é para melhorar a minha vida, a vida da minha família, eu entendo que vai ser igual aos outros, eu tenho a referência de outros, a impressão que dá que eles colocaram a gente lá dentro, se matem entre vocês e azar. Eu não sei, eu não digo que quebrou assim, mas eu acho que quebrando ou não quebrando foram muito baixos, eles só pensaram na grana, só na grana, na audiência e tipo, para eles, hoje eu vejo, porque eles não são bobos, para eles, até se eles tomarem um ou dois processos, para ele está de boa, eles ganharam 700 milhões de reais antes do programa estrear, então para eles, se eles perderem um milhão para alguém, não faz diferença alguma, valeu a pena igual ter feito tudo que eles fizeram. Então, eu fiz um vídeo, inclusive postei lá no meu Instagram, falando que eu gostaria muito de acolher ela, porque mesmo ela estando sendo acolhida pela Globo, a gente não é robô, ela deve estar recebendo um hate das pessoas, porque a galera não está engolindo isso aí, não está dando certo o que a Globo está fazendo, não estão engolindo, as pessoas viram que ela teve atitudes diferentes de mim, eu errei, mas ela teve atos de crueldade, eu não tive atos de crueldade com ninguém, entendeu? Eu brinquei, fiz piada idiota, mas assim, eu não fui cruel, e a galera não está comprando, então eu acredito que ela precisa realmente de um acolhimento, mas esse acolhimento que a Globo está fazendo tinha que ser para todo mundo, dessa mesma maneira, eles vão lançar um documentário sobre a vida dela hoje, Faustão hoje, vai ter fantástico, hoje também, sobre a Carol, então tipo assim, é descabido tudo isso que eles estão fazendo. A Carol, eu vou te ser sincero, se eu te dissesse assim, quero ser amigo da Carol, eu vou estar sendo hipócrita, não quero, entendeu? Nesse momento, não me sentia à vontade, porque quando eu saí de lá, eu achava que ela era tipo uma parceira de jogo, de confinamento, e eu vi ela colocando a culpa em mim de várias coisas que ela fez e falou para a galera numa tentativa covarde de se manter dentro da casa. Mas assim, como ser humano, o que ela precisar, eu estou aqui. Mas, para ser sincero, não consigo ser amigo dela depois dessas coisas. Se for uma parada ao vivo, que não tiver como eles editarem, aceito, porque daí eu vou ter a oportunidade de falar e de dar o meu contraponto. Na verdade, hoje eu torço, é um mix, a gente analisa o cara que merece e que ao mesmo tempo tem uma proximidade para mim e o Caio. o Caio é esse cara, o Caio, a Camila de Lucas, o próprio João, acho que são pessoas que merecem assim e que também eu gostava dentro da casa. A Vi e a minha galera. É, eu acredito que teria, mas eu não sei se eles vão fazer porque, tipo, onde eu for me defender envolve a culpa deles nessa parada, porque eles venderam personagens que não existem aqui para a galera. Então, seria o correto, seria o correto, mas eu acho que eles não vão fazer. E eu percebi ontem no Altas Horas que eu estava assistindo, porque eu pensei, não, cara, eu vou ver porque vão falar de mim. E dito e feito, ele pegou e falou de mim algumas duas ou três vezes me jogando na fogueira e o que eu vejo hoje é que ele quer chutar cachorro morto. Só que a minha diferença para o Lucas é que, tipo, assim, eu cresci com o meu esforço, com o meu trabalho, não sendo vítima do Brasil. Entendeu? Então, eu vou continuar trabalhando, vou continuar batendo de frente com quem tiver que bater. Eu não vou precisar fazer com que as pessoas tenham pena de mim. Eu não quero isso. Eu não quero ter seguidor por pena. Sim, pelo meu trabalho, pelo meu talento e por tudo que eu fiz. Não foi pouco, né? Porque a galera não fala disso, mas, tipo, eu sou o primeiro humorista negro do Rio Grande do Sul. Eu fiz o maior especial de comédia do Sul do Brasil. Eu gravei no dia 17 de dezembro de 2019 para 3.500 pessoas no Auditório Araújo Piano em Porto Alegre, onde teve o primeiro show de comédia foi meu e único lá. É só show tipo Alcione, Lua Santana, esses acústicos, assim, eu fui o primeiro especial de comédia lá. e lá é o maior teatro do Brasil, é aquele lá também. Então, de especiais gravados em teatro do Brasil, o meu foi o maior. E de maior tempo, duas horas de show, teve muita coisa. Teve muita coisa que eu fiz para que o meu trabalho todo e a minha luta seja resumida a um jogo e, principalmente, um jogo onde a Globo vendeu uma realidade que não existe. Obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço por tudo, pela oportunidade. Tamo junto. Tchau, Guri. Valeu. Tchau, Guri. Tchau, Guri. Tchau, Guri. Tchau, Guri.